Se eu podia viver sem a Zona Fibra, a minha casa é campeã dos aparelhos ligados. O Tiago é um menino de ouro de alta definição. A Marisa e o Diogo, bicampeões das chamadas para Paris e dos downloads a 200 megas. E o João é o grande artista do Zona Kit. Cá em casa somos dois plasmas, dois computadores e um telefone. Tudo ligado sem falhar. O meu nome é João Vieira Pinto. Se eu podia viver sem a Zona Fibra, podia, mas não era a mesma coisa. Adira aos pacotes Zona Fibra com televisão, telefone e agora com internet até 200 megas. Ligue 16 990. Criação está on.